Hoje, nas novelas da tarde do SBT. A dona Lúcia disse que é melhor que morra. A tragédia anunciada. A cabana pegou fogo, o seu Ramiro morreu. Humilhada, enganada, abandonada. Maricruz tinha tão pouco, agora está sem nada. Hoje, 5h15 da tarde. Meu coração está ferido, cheio de sofrimento, mas vai se transformar num coração indomável. Amém.